Existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Uma linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um do quê? Porque são flores mortas Um lindo arranjo Um lindo feito Pra você Não existe amor em SP Aqui Os bares estão cheiros De almas tão vazias A ganância aflita A vaidade excita Devolva minha vida Morra afogada No teu próprio mar de fé Aqui Pra você Enquanto duas boas Em cada escombro Em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer Não precisa morrer pra viver Não precisa morrer pra viver Não precisa morrer 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 Cuidado com doce São Paulo e o quê? Porque são flores mortais Por arranjar hoje o meu Eu vou pra você Não existe amor em SP